Primeiro dia de verão e Santa Catarina já entrou no clima da estação mais quente do ano com o fim das chuvas e o retorno do sol. Por aqui muitos fazem planos para aproveitar os próximos meses quentes. Mas será que as expectativas serão concretizadas? Apesar do calor, a prancha nas mãos do Leandro não entrou no mar hoje. O artista de rua espera a chegada da estação mais quente do ano e vem para Florianópolis trabalhar. Olha, eu trabalho todos os verão aqui com arte de rua, artista de rua, estátua viva. E essa prancha também é símbolo de verão, né? Sim, apresentou ela e já chegou o verão. Olha, eu acho que vai dar bastante movimento, que a tendência agora é só esquentar. Leandro se apresenta como surfista prateado no centro da cidade e quem passa por aqui é inspirado pelo artista e já planeja um dia de praia. Eu espero que diminua a chuva, que dê uns dias bem agradáveis para a gente poder curtir praia, curtir piscina, poder aproveitar as férias aí. Vicente, o que você gosta mais, de praia ou de piscina? Piscina. Piscina? E o que você quer fazer no verão, me conta? Tomar sorvete. Tomar sorvete? O que mais? Começar aí. Como? Começar aí. Começar aí. Na beira-mar norte, alguns aproveitam para caminhar com um amigo de quatro patas, para se exercitar e outros para praticar esportes, como Wesley. Aproveitando o sol, né? Depois de toda essa chuva, primeiro dia de sol, tem que aproveitar. Sandra também torce para que os dias de sol continuem. A gente espera que aí venha muita alegria, muito sol para a gente curtir a vida. Com todo esse calor, o pessoal aproveita para se hidratar. A venda de caldo de cana e água de coco costuma aumentar por aqui. Mas a pergunta que os comerciantes, moradores e turistas se fazem é se esse tempo vai continuar. Olha, tudo indica que sim, lembrando que o verão, né, é bem comum as pancadas de chuva no período da tarde, às vezes se estende um pouquinho para a noite, são aquelas passageiras, mas que muitas vezes vem com atividade elétrica, vem com alguns temporais localizados, às vezes é forte, mas isso é uma característica do verão, o pessoal daqui está acostumado, né? Mas tudo indica que sim, cada vez mais a gente vai poder aproveitar aí o sol e as temperaturas mais elevadas. O retorno das fortes chuvas e temperaturas muito altas também preocupam a população, mas de acordo com a Epagre, o verão não promete nenhuma surpresa. Tem uma previsão com relação à temperatura, que é o que todo mundo quer saber, né, verão quente, muito quente, ele é um verão dentro da normalidade, com a temperatura próxima à média climatológica. Claro que no verão a gente vai ter as massas de ar quente predominando com mais frequência por aqui. Temos condições de ter pelo menos uma, duas ondas de calor, que são aqueles dias consecutivos de temperatura mais alta, que o pessoal começa a reclamar já. O que é isso? Não faz calor assim desde não sei quando, né? E isso é normal no verão, uma, três pelo menos é normal e que mesmo no período noturno também fica quente quando a gente tem essas ondas de calor, né? Então, esse ano, uma a duas a gente deve ter pelo menos. E aí